O programa Conheça Santa Catarina destaca hoje Bar do Banana, Feco Agro, Cacau Show, Casa da Madeira, Uninter e Jumper, Guerreiros Plásticos e Metais. A Alfana Grupo Alfério Parisotto oferece aos seus clientes uma completa infraestrutura com 4 andares de loja. Na Alfana você encontra toda a linha masculina, feminina, infantil, tecidos, cama, mesa e banho, além de tapetes, linhas e fios. Ande na moda com a Alfana, que em breve inaugura a moderna estrutura em Chapecó Santa Catarina. Alfana Grupo Alfério Parisotto, há mais de 40 anos servindo com amor. Móveis planejados vão deixar o ambiente de sua casa ou do seu trabalho transformados. Marcas conceituadas para uma linha completa de interiores, residencial e comercial, desde lustres, decorações, mobiliários, espelhos, estofados, mesas de jantar, colchões, cortinas e mármores. Uma equipe qualificada está pronta para oferecer a sofisticação em cada detalhe, atendendo toda a região sul do país. Detalhes móveis planejados. Faça sua casa o melhor lugar do mundo. Conheça as cervejas produzidas seguindo o padrão europeu, que conserva o purismo da cerveja, proporcionando uma experiência de sabor única aos seus apreciadores. Adorada, gloriosa, tentação, uga-uga, são cervejas artesanais produzidas pela Falbier. E alinhando esta delícia espumante, você desfruta do Colcas Beer Strike, um delicioso restaurante que oferece muito mais que os sabores da bebida, mas um espaço unindo diversão e gastronomia. Falbier, uma delícia de cerveja. Olá, estamos chegando à cidade de São Francisco do Sul. Esta que é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina. A terceira cidade mais antiga do Brasil. É uma cidade histórica, mas que está se renovando, recebendo muitos turistas. Tem muitas atrações aqui para receber as pessoas que vêm das mais diversas partes do mundo. Estamos na Praça Getúlio Vargas, em frente à igreja de Nossa Senhora da Graça. Uma igreja que foi reformulada na sua parte interna, com uma pintura também na sua parte externa. Muito bonita. Muitas pessoas passam aqui, fazem fotos, registram o momento por estarem na cidade de São Francisco do Sul. Venha com a gente. Vamos conhecer esta cidade aqui em Santa Catarina. Estamos a 40 quilômetros de Joinville, a 200 quilômetros da capital, Florianópolis. Aqui, São Francisco do Sul. Programa Conheça Santa Catarina. Nós estamos recebendo agora a Karina Klaumann. Ela é gerente comercial da Guerreiros Plásticos e Metais. Olha só, gestora de resíduos plásticos e metálicos. Então, seja bem-vinda, Karina, ao nosso programa. Fale um pouquinho para a gente a respeito desse trabalho que está sendo realizado aqui em Santa Catarina, mas que tem uma atividade também pelo Brasil afora. Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem? Então, Jorge, a Guerreiros Plásticos e Metais, ela trabalha fazendo a coleta de materiais industrializados não contamináveis, cabos metálicos, tudo que for nesse segmento. Para quê? A gente trabalha para estar aderindo à natureza, cuidando da natureza, e dando, fazendo esse descarte, dando seu destino correto, né? Para não ficar jogados aí nas praias, nos mares, nos matos, né? Para não jogar em qualquer lugar. Muita gente não tem esse consentimento e ele joga, acaba enterrando, né? E poluindo o meio ambiente. Certo. Bom, vocês têm polos industriais que estão espalhados aí, como eu disse, pelo Brasil, né? Isso. Nós temos o polo industrial, nós temos em Schroeder, temos em Joinville e São Paulo também. São tudo polos industriais, né? Onde que o pessoal vai fazendo, vai sendo distribuídos e fazendo esse descarte. Certo. Como é que a empresa ser 100% ecológica? É, a gente faz esse descarte e transforma essa matéria-prima em produtos que hoje a gente comercializa no mercado, que são as plaquetas, plaquetas e fibra ótica. É um trabalho feito para os provedores, né? Com preço bem acessível. Eu acredito que hoje a Guerreiro trabalha com o menor preço do mercado. Por quê? Porque a gente já faz essa coleta e acaba distribuindo, porque hoje ele é um uso obrigatório, tá? Então, em todo o Brasil. Então, para que cobrar mais de um produto que já é coletado deles, tá? A gente só vai fazer o processo, né? Para estar entregando aos clientes. Certo. Bom, esse material a ser descartado, o pessoal procura a empresa, a Guerreiros vai atrás. Como é que funciona? Olha, Jorge, hoje a procura, ela é grande através da PraGuerreiro, né? Eles nos contratam para ir buscar esse material, né? Para dar esse destinamento. Somos certificados hoje, né? Temos certificados ambientais, né? Então, é bem prático o processo. Que maravilha! Uma empresa que tem aí licença ambiental, né? Certificada, trabalhando dentro daquilo que a legislação determina. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado pela oportunidade, né? De mostrar aos catarinenses que a Guerreiro Plaquetas, né? Ela não é só São Paulo ou outros estados. Ela é 100% catarinense. Coisa boa! Está aí, então, a Karina Klaumann, gerente comercial Guerreiros Plásticos e Metais. Aqui no programa Conheça Santa Catarina. Aborígene Pizzaria e Restaurante. Oferecendo pizzas especiais e agora também com bife ao meio-dia. Com aquela comida caseira. Um ambiente temático, respeitando e valorizando a cultura indígena. Uma família gaúcha recepcionando turistas do mundo inteiro em Garopaba. Qualidade e bom atendimento são marcas de quem está há 16 anos no mercado. Restaurante e pizzaria aborígene. A natureza em primeiro lugar. Com o olhar apurado, você vai contar com uma profissional que oferece o que há de mais moderno em decoração para deixar o seu ambiente ainda mais bonito. Escritório, casa, lojas, tudo pode ser remodelado com o toque especial de quem é especialista no assunto. Na hora de promover seu evento, conte com a equipe de Roberta Jacobi. Artista floral, cenografia e eventos. O nome certo é Roberta Jacobi em Garopaba. FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Há 43 anos promove o fortalecimento das cooperativas filiadas e seus associados. Reúne 10 cooperativas singulares de uma central, a Aurora Alimentos. Prestando serviços nas áreas de compras de insumos e produtos de abastecimento, fornecendo informações atualizadas do mercado de grãos. Em São Francisco do Sul, importa e processa fertilizantes para cooperativas filiadas e presta serviço de mistura e ensaque a empresas interessadas. Guerreiro, plaquetas e cabos para fibra ótica. Somos fabricantes de plaquetas de identificação de cabos. Não descascam e não desbotam. Tratadas e revestidas com anti-UV, dando maior durabilidade. Garantia de 5 anos. Plaquetas ecológicas feitas de material reciclado. A Guerreiro é fabricante de produtos derivados de reciclagem industrial, gestora de resíduos plásticos e metálicos não contaminantes. A Guerreiro é referência em plaquetas para fibra ótica. O programa Conheça Santa Catarina, especial de São Francisco do Sul, vai até o Bar do Banana. O programa Conheça Santa Catarina, especial de São Francisco do Sul, está aqui na Prainha. Esta é uma das praias muito concorridas aqui, desta cidade maravilhosa. E eu estou ao lado do Heraldo Ribas, que aliás, pelo nome, muita gente não conhece ele assim, né? O Banana, assim como ele é conhecido. Aliás, aqui estamos no Bar do Banana. Tudo bem, Heraldo? Que bom você ser presente com a gente aqui no programa. Obrigado. Eu que agradeço a visita de vocês. É um prazer recebê-los na nossa casa aí. Mas, principalmente em São Francisco, né? É um prazer imenso recebê-los aqui. Que bacana. Bom, fala pra gente, e esse apelido Banana? Então, Jorge, o nome Banana veio... A ideia inicial de uma danceteria que tem até hoje em São Francisco, né? Chamada Banana Joy, né? Então, o primeiro dono da danceteria montou o bar aqui na Prainha e pra poder ligar uma coisa com a outra, a danceteria com o bar, então criou-se o nome Bar do Banana, né? Então, devido ao Banana Joy, que existe até hoje em São Francisco, criou-se o Bar do Banana, né? E a gente tá aí já há 17 anos com o nome aí, né? Na verdade, o Banana não existe, na verdade, né? Mas o Banana Joy que deu a origem do nome Bar do Banana. Que bacana. Bom, e o que o Bar do Banana oferece pra quem tá chegando aqui na Prainha? E o Bar do Banana oferece, no ramo gastronômico, tudo que você possa imaginar, em frutos do mar, em carnes, peixes, petiscos, lanches, drinks, coquetéis, que você possa imaginar e comer e beber, o Bar do Banana oferece pros clientes nossos. E o Heraldo vai lá na cozinha também, dá uma olhadinha, supervisiona. Olha, isso é a regra do Bar do Banana, né? A gente cuida muito, preza muito pela qualidade do nosso produto, né? Do modo de preparo, né? Então a gente cuida muito isso, né? E tem que ir na cozinha, sim, tem que ir lá suar lá no verão, assim, com certeza. Beleza, um abraço, meu querido. Eu que te agradeço, Jorge. Um abraço de sucesso pra vocês aí. Heraldo Ribas, Bar do Banana, Prainha, São Francisco do Sul. O programa Conheça Santa Catarina está aqui em São Francisco do Sul. Da Praia Dervino, da Enseada, da Ubatuba, da Saudade, tantas outras praias que são atrativas. A Praia Grande, a Prainha, são praias muito procuradas aqui na cidade de São Francisco do Sul. E nós estamos apresentando um pouco do que esta cidade é no contexto nacional. E falando aqui sobre a potencialidade que esse município oferece. Uma delas é a Uninter e a Jumper, que está aqui representando estas empresas. O Edenilson Luiz Malheiros. Ele é especialista em gestão de equipe, é formado em administração, e está à frente destas duas unidades aqui na cidade de São Francisco. Muito obrigado pela tua presença aqui, Edenilson. E fale um pouquinho pra gente a respeito da atuação da Uninter e Jumper aqui em São Francisco do Sul. Olá Jorge, tudo bem? Então, pessoal, a Uninter é um centro universitário presente em todo o Brasil. São 700 polos no Brasil inteiro. E em São Francisco estamos aqui desde 2007, trabalhando cursos de graduação e pós-graduação em várias áreas, na área da saúde, gestão, educação, jurídica, engenharias. Então, várias opções para o povo de São Francisco poder se desenvolver e buscar melhores oportunidades na carreira. A Jumper Cursos, nós trabalhamos com cursos de inglês, informática e profissões, como na área da beleza, na área industrial e também na área de serviços. Certo. Na área da educação, Edenilson, temos novidades por aí, novos cursos, 2019 já está pintando aí, né? Exatamente, Jorge. Temos vários cursos na Uninter, como na Design, temos cursos novos de licenciatura, como Química, Biologia, Física, que é uma demanda muito grande do mercado. Existem poucos profissionais entrando hoje no mercado. Então, a Uninter vem suprir essa necessidade, então, de profissionalização da mão de obra. E na Jumper a gente tem aí uma grande novidade, que é o Jovem Aprendiz, que é um programa que podemos, vamos ofertar a partir de 2019, e também o inglês que vamos levar o nosso aluno para a Disney. A gente vai levar, são sete dias, ele vai ficar lá, vai fazer o intercâmbio, vai poder estudar e vai se preparar a poder se qualificar, fazer o seu inglês de forma fluente e comunicar-se com o mundo. Na área de Educação e Capacitação Profissional, Uninter e Jumper, aqui em São Francisco. Obrigado, Denilson. Obrigado, Jorge. Denilson Luiz Malheiros, administradora aqui da Uninter e Jumper, na cidade de São Chicó. O programa Conheça Santa Catarina Especial de São Francisco do Sul está aqui na Casa da Madeira. É, estou aqui ao lado do Alexandre, que é proprietário aqui do estabelecimento desde o mês de abril desse ano de 2018. Como é que está sendo trabalhar nesse ramo da madeira aqui em São Francisco? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Jorge. Nós começamos esse segmento a partir de... Eu fui construir a minha casa e tive alguns problemas para comprar madeira. Um levantamento que eu fiz, eu verifiquei que 80% da madeira consumida em São Francisco do Sul vem de Joinville. Então, peguei e, com esse intuito, fui lá e abri essa loja para vender a madeira. Hoje, graças a Deus, com poucos meses de abertura, temos tendo muita aceitação no comércio em São Francisco do Sul, porque hoje praticamos preços aí compatíveis com Joinville. Bom, e que tipo de madeira? A Casa da Madeira, claro, a gente está falando da Casa da Madeira, o pessoal vai encontrar todo tipo de madeira, mas o diferencial aqui da casa? Olha, o diferencial hoje, o que é mais consumido em São Francisco do Sul para imóveis é o Cambará, Itaúba, e hoje estamos trabalhando também com a linha de Pinos Autoclave, que é uma linha muito utilizada na construção e ela tem um custo muito mais baixo do que o próprio Cambará e Itaúba. Bom, esse Cambará é mais utilizado na parte do telhado, pessoal, que usa mais na construção civil, né? Isso. O Cambará, como ele é uma madeira mais barata, ele é no telhado que é exposto, que não é exposto, que não se vê, então ele também, além de uma madeira muito boa, ele é mais em conta, mais barato que a Itaúba. Certo. Onde é que está o teu mercado aqui da Casa da Madeira? Está restrito a São Francisco? Está na região? Olha, o mercado está em São Francisco do Sul, trabalhamos aqui, faz parte de São Francisco, é o Ervino, fica um pouco mais longe, mas o pessoal do Ervino procura bastante a gente aqui, e hoje o foco mesmo seria nas partes das praias, né? Certo. Bom, e aqui madeira bruta e beneficiada? Madeira bruta e beneficiada. Se a pessoa precisar de um beneficiamento de uma tábua, uma medida especial, cortamos na hora, fazemos serviço na hora. Que coisa boa. Sucesso nos teus negócios aí. Obrigado, Jorge. Ok. Está aí o Alexandre, Casa da Madeira, São Francisco do Sul. Perfil H Hering, uma loja com opção de presentes que você procurava e com modelos exclusivos. A loja da Hering em São Francisco do Sul tem crediário facilitado, atendimento personalizado e oferece um vale-presente aos seus clientes. Venha conhecer a moda alto verão 2019 em uma loja moderna, que está há 10 anos no Centro Histórico de São Francisco do Sul. Camisetas, camisas, calças, bermudas e toda linha de roupas com a marca Hering. Garantem um verão mais bonito e cheio de charme. Perfil H Hering, moda que valoriza a sua essência. O melhor lugar para desfrutar suas férias está em São Francisco do Sul. Residencial dos Reis, um ambiente tranquilo e com melhor qualidade de vida. O Residencial dos Reis é a extensão da sua casa, pois o proprietário direcionou o espaço para o modelo de aparte pousada. Apartamentos completamente imobiliados e com infraestrutura de hotel. Apartamentos estándar ou luxo, acolhem famílias que querem descanso, conforto e um ambiente familiar. Cozinha completa, espaços amplos e com café opcional. Residencial dos Reis, uma maneira inteligente de hospedar. Hotel Vila Real oferece a harmonia perfeita entre o mar e a natureza, onde todos os apartamentos têm vista para a Bahia Bapitonga. Temos ainda coffee shop, bar, adega, piscina externa, piscina térmica coberta, sala de ginástica, sala infantil, sala de jogos e estacionamento e pier para pesca. Conheça também o restaurante Convés, com alacarte, especializado em frutos do mar, aberto ao público para almoço e jantar. O Hotel Vila Real dispõe ainda de um espaço climatizado e estrutura completa para a realização de eventos. Hotel Vila Real, uma experiência inesquecível. Os sonhos fazem parte de nossa história. Biscopan, uma história de tradição familiar. Biscopan, sabor e serviços, cestas de café da manhã, lanches, almoços e coquetéis. Pão quentinho toda hora. Biscopan oferece produtos de qualidade na padaria, restaurante e buffet. Confira nossas tortas, doces e salgadas, além de uma variedade de produtos para deixar você com água na boca. Biscopan, sabor e serviços. E eu estou falando da Cacau Show, através aqui da Fabiane Valadares. Ela está aqui conosco, que é proprietária da loja, aqui no município. Que, aliás, começou aqui na cidade de São Francisco, a partir de um desafio que a Fabiane tinha de colocar a franquia aqui no município. É isso mesmo, Fabiane. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Jorge. Hoje, então, realmente, quando nós tivemos essa ideia de... Percebemos, na verdade, a necessidade que São Francisco do Sul tinha de uma loja diferenciada com produtos, com atendimento de excelência. Nós acreditamos nesse potencial da cidade, procuramos a Cacau Show. E ela dizia, não, essa cidade não tem potencial. Então, realmente, foi um desafio, foi uma briga, porque nós acreditamos. E hoje estamos aí, completando seis anos, com muito sucesso, conquistando alguns prêmios até para a cidade, para a franquia. Nós fomos a primeira cidade que implantamos o sorvete em Santa Catarina. Nós ganhamos o ano passado também no Festival Gastronômico da Cidade, no Festival São Chico em Sabores, o prêmio de melhor sobremesa, com o nosso fondue, com delicioso chocolate Cacau Show e frutas. E estamos aí. Certo. Bom, Fabiane, Cacau Show é uma marca mundialmente conhecida. E, evidentemente, que ela está sempre inovando, trazendo coisas novas aí. Tem muita sugestão, muita coisa nova na loja aqui em São Francisco, que agora, nessa virada do ano, o pessoal vai poder aproveitar? Sim, sempre. A Cacau Show é inovadora, sempre buscando tendências, buscando sabores. Como você mesmo falou, conhecida mundialmente, mais de duas mil lojas a se dar no Brasil. E, assim, quem for lá agora para atender a demanda de janeiro, nós temos os nossos gelatos da linha La Creme, linha Intensidade. Além de chocolate, nós trabalhamos também com sobremesas. Enfim, estaremos lá para atender vocês, né? Da menor forma possível. Doce sempre é bom. Cacau Show, melhor ainda. Exato. Obrigado, Fabiane. Obrigada. Eu desejo um feliz hoje e um doce dia a todos. Está aí a Fabiane Valadares, proprietária da Cacau Show aqui em São Chico, Santa Catarina. Especial da cidade de São Francisco do Sul no programa Conheça Santa Catarina. E agora, vamos até a sede da FECO Agro. O programa Conheça Santa Catarina, especial de São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina, está aqui na FECO Agro. Eu estou ao lado do Sérgio Giacomelli, ele é gerente-geral aqui da federação, para falar um pouquinho para os nossos telespectadores. Sérgio, qual é a função da FECO Agro aqui em São Francisco e em Santa Catarina? Tudo bem? Bom dia. Olá, Jorge. Tudo bem? A FECO Agro foi fundada em 1975, o seu Aurílio Luiz Bodanese foi o primeiro presidente e o objetivo da FECO Agro era unir as cooperativas. Na época, nós tínhamos muita dificuldade, né? E pensando no porto de São Francisco, a FECO Agro foi se estruturando aqui também. Em 2004, então, instalou-se aqui a primeira unidade de mistura de adubos, fertilizantes, ureia, para que o nosso cooperado tivesse mais obsessão de comprar o produto da FECO Agro. O intermediário era um preço meio explorativo na época, então veio a FECO Agro para balizar os preços. Certo. Bom, aqui nós estamos observando que são prédios enormes, o pessoal que passa, chegando na cidade ou saindo. O que funciona aqui, Sérgio? Aqui nós, então, temos três fábricas. Aqui nessa unidade tem a granuladora que funciona ao lado esquerdo, então, da BR. Mas hoje nós produzimos aqui 340 mil toneladas. Nesse ano vamos chegar. O nosso objetivo, ano que vem, é fazer 400 mil toneladas. É mistura de adubos, né? Especialmente para o nosso associado. A FECO Agro só trabalha com o sistema cooperativo, né? Que é as 10 cooperativas que são os donos disso aqui. Que nos pagam o salário, que nós... Mas hoje, o nosso objetivo é chegar nos 400 mil, 450 mil e fechar 2021 com 500 mil toneladas. Sérgio, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por vocês. E nós esperamos que o Menino Jesus dê uma benção para todo mundo aí no final de ano e um bom dezenove para todos vocês. Sérgio Giacomelli, gerente-geral da FECO Agro, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Estamos na mais bela cidade histórica do Brasil. Estou falando de São Francisco do Sul. Mais de 500 anos de história. Esta cidade que foi emancipada há 171 anos atrás. E nós estamos aqui para falar um pouco a respeito da pujança, do trabalho, do desenvolvimento que aqui está acontecendo no sul de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Eu estou ao lado aqui do prefeito Renato Gama Lobo, ele que é o Renatinho, assim mais conhecido, prefeito da cidade. É empresário do ramo logístico, marítimo, né? E que está agora como prefeito da cidade. Eu gostaria, prefeito, de saudar sua presença aqui no programa Conheça Santa Catarina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E gostaria que o prefeito falasse um pouco a respeito do que é São Francisco do Sul. Tudo bem, prefeito? Olá, Jorge. Tudo bem? Uma iniciativa muito bonita essa de vocês. O programa Conheça Santa Catarina. A Record News está de parabéns. E espero que vocês tenham muito êxito e sucesso por essa iniciativa. Maravilha. Prefeito, vamos falar um pouquinho a respeito desta cidade, que é uma cidade antiga, mas, pelo que a gente observa, busca se renovar a cada dia que passa. Exatamente. São Francisco do Sul tem 171 anos de emancipação. É uma cidade, é a terceira cidade mais antiga do país. Santa Catarina começa aqui em São Francisco do Sul, por ser a cidade mais antiga do estado. Primordial aqui para o prefeito Renato é a questão do saneamento financeiro. E o bordão que ele utiliza é a Prefeitura de Contas e Portas Abertas. Como é que está sendo esse trabalho aí, prefeito Renato? Bom, é um trabalho árduo na medida em que nós temos que sanear as contas do município. Estamos finalizando nesse segundo ano de gestão, as contas já estão ficando equilibradas e nós estamos partindo para o segundo momento, que é o segundo momento de obras. Já temos um projeto de mãos à obra, que já está nas ruas. E eu quero dizer para você, Jorge, é bem interessante, você pode entrar aí no seu smartphone e digitar lá Prefeitura de Contas Abertas. Para o munícipe franciscense, vai perceber que a primeira prefeitura que aparece no site lá é São Francisco do Sul. Ou seja, é um exemplo para todo o Brasil. Nós chamamos a população para que venha empoderada validar cada centavo daquilo que a gente recebe na nossa mesa para fazer gestão pública. É muito transparente, é muito transparente. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a Record News também. Renato Gama Lobo, prefeito aqui da cidade de São Francisco do Sul, no programa Conheça Santa Catarina, que tem um patrocínio da Alphana Magazine, detalhes móveis planejados. Também está conosco aí o Galpão Grill Restaurante e Pizzaria. Estamos chegando ao final de mais um programa Conheça Santa Catarina, nesta histórica cidade de São Francisco do Sul. Mais de 500 anos de história. Esse município que tem 171 anos de emancipação político-administrativa. Fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho a todos os franciscenses. Muito obrigado a você e, é claro, voltamos com o nosso programa Outra Oportunidade. Até lá.